Então essa matéria você lembra do teu começo de carreira, mas depois, mas não foi ainda sobre futebol. No futebol, qual foi a primeira lembrança que você tem de uma grande reportagem? Essa da portuguesa aí, que o Chico Lang te botou na fria? Porque entrar no mundo de futebol também é um negócio diferente, né? A hora que você entra, começa a ver como é o dia a dia, dirigente, tal, é outra, uma coisa. A gente é do, a gente, né, de uma época que era tudo diferente. Então se terminava o jogo, você ia fazer matéria no vestiário, os caras estavam tomando banho. Pelado na sua frente, quer dizer. E a Regiane, que você trabalhou com ela na Gazeta, ela foi a pioreira, né? Acabou, entrava, então era, você fazia entrevista com o cara no jogo, você estava no campo, por exemplo, e... Estava no campo, fazendo, acompanhando o treino. Então você fazia entrevista antes do treino, depois do treino, cada um tinha só matéria. Sim, é, hoje em dia não existe, mas... Para pra pensar. Não, e pior, pro repórter de televisão ainda, ainda mais com a Valone, a Valone era bem rigoroso. Especialmente quando o assunto era palmeiro. Ó o cafezinho aí, ó, chegou, chegou um Starbucks pro cara aqui. Aqui, velho, o Starbucks podia patrocinar. Podia patrocinar. Obrigado, o cafezinho vai bem. Põe aqui, põe aqui pra trás aqui, aí você se serve à vontade aí. Então você fazia, cada um tinha, na época do Valone, por exemplo, especialmente do Palmeiras, então... Era duro fazer matéria do Palmeiras com o Valone lá, né? E eu fazia matéria tarde e tinha o dia seguinte. O gás esportivo ali, por exemplo, não tinha programa à noite. Então... Deixa seu celular aí mais pra perto de você que você vai... Então vamos supor, ia pro campo quinta-feira à tarde. O gás esportivo é lá no dia seguinte, na sexta, meio-dia. Então tinha um intervalo. E de repente, você faz a matéria, o jornais saiu no dia seguinte. Aí o jornal estampou alguma coisa que você não deu. Ah... A Valone ficava... Ah, como você não pegou isso? E muitas vezes, aí você vai ficando esperto, né? Porque você faz as suas entrevistas, monta a sua matéria, mas o cara cola lá do jornal impresso, começa a falar com o cara, você já vai lá e cola e fica ouvindo também. Pra ver o que o cara fala. Porque às vezes é uma... Na câmera o cara fala uma coisa. Pro jornal, e o jornal eu acho que sempre foi muito rico nisso, em informação, que é outra história, tem muito off, tem muita coisa. Nossa, o Maninho, não, o bicho tá pegando, tal. O cara é um Judas mesmo, aquela coisa toda. É... Até as aspas ficam mais fáceis. Muito mais. O cara não falou pra você, mas você não precisou gravar. Então era uma coisa meio... Pensa, assim, no sentido de... Estar atento a tudo que tá acontecendo. E hoje em dia, né, mesmo quando você tem o conhecimento, o contato com o jogador, você tem que falar com o assessor dele pra ver se o assessor libera a entrevista. Você é amigo do cara. Sim. É amigo do cara. E se você falar com o cara, até por proximidade, não passar pelo assessor, o assessor fica... É, o cara fica pé da vida com você. Fica pé da vida. É. Pô, como é que você fez isso? Passou por cima de mim, entrevistou o cara direto. Sabe que, vou... Só fazer um paralelo aqui, antes eu vou até a história. Passei por isso recentemente. Vou falar o jogador, tal, mas enfim. Ah, mas é bom quando você fala, pô. Tô lá num hotel, um desses hotéis, assim, fazendo a operação final desse dia, dos pais com os meus filhos. Aí encontro lá um ex-vogador de São Paulo. E a gente começa a conversar, tal. Pô, pensa um dia em ser comentarista, tal. Porque você não vai lá um dia no Mesa Redonda, vai lá participar, tal. Você já vê qual é que é, já sente. Eu disse, boa, beleza, tá bom. E passou. E passou o telefone dele, até aí. E aí eu liguei pra ele, assim, e aí, vamos lá, tal, vamos. Mas conversa com o meu assessor antes, tal. O cara tinha ficado pistola. Porque ele achou que eu atravessei ele, convidando o ex-jogador pra participar do... Foi uma conversa informal. Num hotel. X. Se ele me fala, ah, conversa lá com o meu assessor e a gente marca, ok? Mas ele já tinha dado ok pra mim ali, então pra mim tá tudo normal. Não, o assessor tem que entender que ele trabalha pro... Mas aí você tem que contornar... Ele é o empregado do jogador, entendeu? Se o jogador já deu ok... É, mas causa milímetro. É, eu sim, mas não deveria ser. Então, ok, o assessor tem o dever de dizer assim, escuta, isso aqui é uma arapuca. Aí o jogador vai e fala assim, escuta, eu não posso ir e tal, o cara cai fora. Mas ligar pra você reclamando disso, sabe? Você tá fazendo uma coisa boa pro cara, você tá botando o cara na mídia. E o cara foi no programa ou não? Não. Não foi. Não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi. Agora voltando à matéria. É, Parque São Jorge. Isso marcou. Pronto, a olho dele brilha. É. Superchat, zoando ele. O Corinthians fazia, nos tempos do Vicente Matheus, fazia a apresentação na sala do presidente. Então tá lá. Aí o Corinthians apresenta aquele lateral Nelsinho, que foi de São Paulo, de olhos claros e tal, lateral esquerda. E tô lá na sala do presidente, tá sendo apresentado o Nelsinho. Aí Vicente Matheus cola em mim um jovem repórter e pergunta assim, ele é bom mesmo? Ele fazia essas coisas, ele fazia. Mas acho que era a tiração dele, né? Não, era sincero. Não, era sincero. Era sincero. Porque ao mesmo tempo ele te valorizava. É claro. E alguém que com ele contratou, porque alguém recomendou. Aí, ele é bom mesmo. Bom mesmo. E você respondeu o que pro Matheus? É, bom lateral. O São Paulo fez uma contratação. Você acertou na busca. É. Ah, obrigado. Você conheceu ele? Não conhecia o Matheus. Não, o senhor Vicente era... Sensacional. Era espetacular. Você imagina se isso é hoje? Era espetacular. É espetacular. Se um presidente de clube pergunta pro repórter se o cara que ele contratou é bom. Não, para. Mas acho que nem antigamente. Só o Matheus. Não, o Matheus fazia isso. Ele fazia outro. Ele fazia isso. Mas ele era tão folclórico e tão... Então, por isso que eu acho... É, exato. Era genuíno. Não era uma coisa assim, tipo... Ele era um cara assim, que premeditava. Ficava maquinando o que ia fazer. Até porque ele foi muito... Até porque ele falava. E ele foi muito discreto. Tinha mais gente na sala. E ele chegou... Ele é bom mesmo. Essa é demais. Essa história é ótima. É uma figura. Cara, pra você. Acho que deve ter sido um dos grandes momentos da tua carreira. O repórter iniciante, entendeu? O presidente veio e pegou pra você. Queria lembrar o nome da secretária dele, meu Deus do céu. Acho que não sei se era a Ana. Meu Deus do céu. Eu não consigo lembrar. Mas ele era uma figura, cara. Você que é corintiano, que tem um amor pelo Corinthians... Eu já fiz matéria com a Marlene. Com a Marlene, sim. Mas com... Mas foi uma pena você não ter conhecido ele. Uma pena, meu. E às vezes tem uma... Essa é uma das vontades de ser velho. Sim. E tem umas matérias que... Esse acesso que você tinha aos... Aos jogadores, né? Aos atletas, aos profissionais. Então, isso rendia matérias bem diferentes. E era um universo muito... Hoje você tem a coletiva. Ele fala, cada um vai usar aquele trechinho da coletiva e acabou. Antes você podia criar as suas matérias. E uma vez me mandaram pro Parque São Jorge. Sempre no Parque São Jorge. Sempre no Parque São Jorge. Mas é o Parque São Jorge. Você declina o seu time? Oi? Você fala que time você torce ou não? Um gemerim. Então não fala. É isso. Eu duvido ele escalar o Mão de Mimini. Duvido. Nem existe mais. É verdade. Não tá mais com atividade de futebol, né? Eu acho que eu tenho a minha essa semana. Eu tô querendo voltar. Mas aí, conta do Parque São Jorge lá. Aí me mandaram pra fazer... Você vai ter que revelar hoje o seu time. Chico Lange era o chefe de reportagem. Isso aqui é o quê? Aí me mandaram pro Corinthians naquele dia que não tem nada. Não tem treino, não tem... A pauta era assim. Celso, Corinthians... Inventa. Dane-se. Hoje diria o usuário... Você que lute. Aí, chego lá. Tudo vazio. Não tem nada. Nada. Absolutamente nada. Mas essas roubadas é que fazem as grandes reportagens, sabia? O grande repórter, nessas roubadas... Ele mostra a criatividade. E aí era uma situação que o Neto tá meio fora de forma. E o Nelsinho Batista era técnico, então, havia falado alguma coisa, tipo... O Neto não tá em condições de jogar numa partida de solteiros contra casados. Acho que eu lembro disso. Aí eu tô caminhando, lá lá lá, medo. O que eu vou fazer aqui? Cinegrafista da luta pra ir embora. Neto. Passa andando? Passa andando. Hoje? Fala com o meu assessor. Não, não vou falar. Neto. Vamos conversar? Fala um pouquinho, hein? Bora. Sedento pra falar. Abriu o coração deles. Mas falou, falou... Você tem uma ideia? Foi pro ar a matéria com aproximadamente oito minutos. Sem edição, quase. Um Neto falando. Não tem que editar nada, né? Falando, falando... Cara, abriu o coração ali. Tá com um dos recordes de audiência na época. E assim, aquela coisa do... Do nada. Do nada não. Você tava lá, de olho. Até encontrei... O Neto foi participar do programa do outro dia. Até falando sobre isso. Eu falei, ah, Celso, que eu li. Eu vi você assim... Uma cara que me deu vontade de falar. Eu vou abrir meu coração com você. E falou um monte. Falou numa lameda ali. Reclamou. E tudo, enfim. É a situação que você... Sabe? Você tá aberta no bar da torre ali? É, exato. Sabe, Tim? É onde fazer ali uns suquinhos ali diferentes. O bronze... Ainda tem, mano. Tô lá. Amanhã eu tô lá. Amanhã eu vou tomar uma cervejinha lá amanhã no bar da torre. Boa. Amanhã eu vou lá por mim. Pode deixar. Vou mandar uma foto. É, e a gente ficava ali nas alamedas, né? Do Pax São Jorge e tal. Então essa foi uma coisa também bem legal. E o Neto sempre foi desse jeito, né? Sempre. Quem não conhece o Neto como jogador, vê hoje ele na televisão, não sabe que como jogador... Ele também era assim, né? Ele também falava, também... Não mudou nada, né? Não. Só tava magro. Não, ele é hoje, ele é mais magro do que na época que jogava. Exatamente. E jogava muito. É o oposto do Ronaldo, o fenômeno, né? Exatamente. E jogava muito. O Neto jogava. Eu acho que ele foi injustiado na Copa de 90. 90. Um absurdo. É nessa época aí que você entrevistou ele, nessa reportagem. Foi injusto o Lázaro e não ter levado o Neto. Não, com todo respeito ao Bismarck, que foi pra Copa do Mundo. Cabe na mesma frase, gente. Sabe? O Corinthians só foi campeão em 90 por causa dele. Por causa dele. É. Por causa dele. Mas essa boca do Neto aí também... O Neto, se ele se cuidasse mais, ele teria sido muito mais do que ele foi. Até falta como ele batia. Exato. Não, ele já contou a história que ele ficava numa concentração, os caras passavam o McDonald's, subiam pela cordinha. É. Os caras subiam o sanduílio, não podia comer. Ele não podia comer porque ele engordava, então era proibido. Não lembro o que ele falou que era um moleque lá, não sei, ele ia comprar o McDonald's pra ele, botava no saquinho, uma cardíacodinha, jogava... Não, ele jogava o barbante, amarrava e comia no quarto. O nutricionista querendo que ele comeceasse uma maçã. É. E ele comendo, ninguém sabia. Ele tava lá comendo, comava uns três... O Big Mac, o Big Mac, o Big Mac, imagina esse cara se cuidando. E fumava. Fumava. Não enchia a lata. O Neto foi um dos maiores dez que eu já vi jogar. É, eu também. Como é que é? Um dos maiores dez que eu já vi jogar foi o Neto. Sabe, meia clássico. Do lançamento longo, da bola parada. O dono do time, hoje você vê, se você lembrar, são poucos jogadores que você lembra que carregaram o time nas costas. Com todo respeito aos demais. Claro, claro, mas o Neto foi o grande protagonista do título de 90. Sim, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. E o Neto, ele tem uma coisa que hoje, é muito raro. Ele é um cara que ele mexia com a atmosfera do estádio. Ele mexia com a torcida. Sim, pela vibração, pela vibração. Ele mexia com a... Não tinha jogo morno com o Neto em campo. Era sempre, né, sempre que acontecia alguma coisa. Eu me lembro uma vez, o Seu Macia, o Pepe, né, o técnico. Ele até foi técnico do Neto no São Paulo. E o Neto era, sempre foi gordinho, né? Sim. Ele falou pra mim uma vez, exatamente, sobre esse problema do Neto, da obesidade dele. Ele falou assim, Sr. Mani, dá uma olhada nas coxas do Neto. Vamos roçando na outra quando ele anda. Dá uma olhada como ele tá gordo. O Seu Macia, né? Eu sempre chamei ele de Seu Macia. Mas ele tinha maior admiração pelo Neto, o Seu Macia, o Pepe, né? Tinha maior admiração. Mas ele falou assim, mas com compensação, você joga a bola no pé dele e resolve a parada. Pois é. Pois é. Deu lançamento, uma pauta.